Ele vai te honrar Você pode estar vivendo uma crise O melhor de todos os anos em tua vida Você pode ter entrado em um deserto Mas Deus tem uma surpresa na saída Você pode ser o último da casa Mas foi escolhido desde o ventre pra vencer Pode até não ser contada em tua família Mas ninguém vai se assentar à mesa sem você Você pode estar chorando agora Mas logo irá sorrir Essa provação nem se compara ao que Deus tem pra te dar Ele é fiel e vai te honrar Deus vai te honrar Mesmo se o tempo passar Deus não se esquece do que Ele falou Ele prometeu Ele prometeu Ele vai cumprir Em meio aos milhões Deus te escolheu E vai te honrar Você pode estar chorando agora Mas logo irá sorrir Mas logo irá sorrir Essa provação nem se compara ao que Deus tem pra te dar Ele é fiel Ele é fiel E vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Ele vai te honrar Ele vai te honrar Ele vai te honrar Ele vai te honrar Amém